Fala galera, o Grêmio está pronto para o jogo contra o Fluminense neste domingo 4 horas da tarde no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Na sequência vamos projetar o time do técnico Renato Portaluppi, um confronto decisivo e de muita tensão no ambiente gremista. A chegada da delegação na Serra Gaúcha evidencia isso, tivemos protesto por parte dos torcedores. E também a busca incessante não só por um, mas por dois centroavantes para a sequência da temporada. Tudo tudo a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o ambiente não está nada, nada calmo. Pelo contrário, o Grêmio chegou hoje a Caxias do Sul com muita tensão e tivemos aí um protesto por parte dos torcedores na chegada da delegação na sua concentração. Tanto é que objetos foram arremessados no ônibus e também a Brigada Militar, para acalmar os ânimos dos torcedores, teve que atirar balas de borrachas. Aqui uma rápida opinião. Protesto pacífico sempre é válido e sempre é importante quando isso se faz com respeito aos demais. Agora, pelo menos deste jornalista, eu jamais vou compactuar com vandalismo. Eu jamais vou apoiar esse tipo de atitude, porque quem faz isso, quem atira pedra em ônibus, quem tenta atingir a integridade física dos atletas, é tudo menos torcedor. Isso é coisa de vândalo, isso é coisa de marginal. Então, não é porque um idiota qualquer vai lá atirar uma pedra no ônibus que vai fazer o Grêmio golear o Fluminense ou que vai fazer o Grêmio ter uma boa atuação. Então, por parte deste jornalista, eu não apoio esse tipo de coisa. Então, protesto pacífico sempre é válido. E até nós tivemos ali faixas, até criticando o elenco e também dirigentes. Até aí tudo bem, dentro de uma ordem. Agora, partiu para a violência, partiu aí de objetos sendo atirados em ônibus. Eu não compactuo e considerei essa uma atitude lamentável de vários... Não vou dizer que são torcedores que fizeram isso na chegada em Caxias. Bom, feito o desabafo, o time pode ter mudanças, tá? Edenilson foi testado no meio campo, deve começar a partida e o Renato está abrindo mão de João Pedro Galvão e Everton Galdino. Eles devem, inclusive, começar no banco de reservas. Provável time de Marquezine, João Pedro na lateral direita, A zaga de Jeromel e Gustavo Martins, com Reinaldo na lateral esquerda. Meio de campo de Dodi, Pepe, Edenilson e Cristaldo. Na frente, Pavon e Gustavo Nunes. É desta forma que se encaminha a escalação do Grêmio para este confronto. Vale ressaltar que o tricolor, ele precisa de uma vez por todas voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. E os três pontos são fundamentais também diante do Fluminense. Os dois, inclusive, que estão no Z4 nesse momento. Sobre centroavante, sobre os camisas 9 do tricolor. Bom, pessoal, o Michael Antônio, o Deverson e o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, o Grêmio, só vai avançar se o Michael Antônio, ele, de fato, não ter a sua permanência garantida no West Ham da Inglaterra. Então, ele é, hoje, um stand-by da direção. Eu sei que circularam outros nomes, mas eu vou trabalhar, pelo menos agora, no que eu tenho. O Michael Antônio, de 34 anos, do West Ham. O contrato termina neste domingo. O inglês naturalizado jamaicano está na Copa América. E se o West Ham não exercer a opção de compra, ele vai ficar livre. E o Grêmio vê com muito bons olhos esse centroavante. O Deverson, as partes estão avançando cada vez mais em relação a tempo de contrato e também a salário do atleta. O Deverson viria para ser um coadjuvante, uma espécie de terceiro reserva. Até porque o Diego Costa está lesionado. Ele é o titular. O Grêmio quer mais um camisa 9 também afirmado e com experiência em grandes ligas. E o Deverson seria uma terceira alternativa. Então, essa, por enquanto, é a situação em relação a camisas 9. E qualquer novidade também em relação a outros atletas, a outros centroavantes. Esse é o principal foco do Grêmio no mercado agora. Eu volto aqui com mais informações, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.